E aí, salve rapazada, beleza? Hoje o Wesley vai ensinar a gente aí, ó Como desmontar o guidão Como desmontar o guidão, colocar mesinha, colocar guidão de moto, deixar a chave E ainda vou ter que trocar o pedal dela Você tem um, tem? O pedal? Não tinha no dentro da caixa não? O pedal é meu, tá? Diz o Wesley pra ensinar a gente aí, galera Vamos ver se ele manja mesmo na trocadeira aí Fechou? Olha, eu tiro sempre, ó Aí você tá apertando pra baixo, você sabe, né? Não, tô soltando Deixa eu virar a câmera aqui, galera É pra cá que solta Aí você tá apertando aí Não tô não, olha aqui Tá, tá Tá bom Aí, aí, agora você tá folgando É, ô, gente Pensa que não manja, velho Pensa que não manja, mas nunca tá É, parece que não manja, nunca desmontou a bike aí, não É, é bicicleteiro? É Aí, ó, agora tá saindo É, ele tava apertando e tá falando que tava soltando É, louquinho Então tá, continua assim, então, pra você ver se tava soltando Não, é assim, é assim, continua assim Não dá ideia, não, dá ideia, não Que ele tava apertando Esse guidãozão aqui, ué, que o que deu? Esse guidão a gente comprou lá no ferro veio lá, galera Para Você foi colocar na sua bike lá no outro vídeo lá, você nem colocou e pôs Eu dei o cabo de graça, tá? E o guidão Para aí, o cabo daí, ó, o cabo aí, ó Capinha aí Não, usou tanto cabo, Zé Polvinho Cadê a marreta? Cadê a marreta? Cadê a marreta? Tem a marreta ali Ó, coma as coxinhas, coma os bagulho e tudo ali, parceiro Calma aí, pai Eita, vai dar morro o trampo pra tirar esse guidão daí, você lembra que... Ah, vai colocar... Vai colocar, né, colocou na porrada Eita, pivada Segura aí, coloca no meio das pernas aí Ai, pô, tá aí Ah, até aqui não deu trabalho não, hein Ó, ó, ó Deixa assim, deixa assim, deixa assim mesmo Eu sei, porque eu tô apertando Deixa assim mesmo Vai, agora desrosquei aí, agora Olha essa pecinha Garoto Cadê, cadê, cadê o... Eita, ó o cabo mágico Dando sozinho Ó o vento É, o fantasma Vai tirando o manete aí pra mim Pega a mesinha ali, né Pega a mesinha ali, tá Não, tem que colocar o parafuso, você não tirou o parafuso dali? Eita, que vacilo, velho Uma copinha Os caras tiraram até um adesivinho da TNT Quem tirou? Um Wesley, Marquinho Não, eu não Marquinho Mas deixa eu ver com você, pai Nossa, indisciplina Pega a chave da mesinha ali, Rus Mas a moça é indisciplina Ó, e depois que cai, tá reclamando aí Eita, aí eu vou te ajudar Ó, eu vou com... Vinte e um reais Tá, pomba Só uma chavinha Não, a outra chave Essa aí não, ó Dá a mesinha aqui pra coisa Dá a mesinha Não, do outro lado, né, o esse Você vai ensinar e... O cara nem sabe, parça Aí, assim mesmo, vai Agora eu rosquei em cima Só segura aí, rosquei em cima Essa aqui? Não Ué, primeiro fala direita, ó Véi, ó Cadê vai, tio? Calma Aí demora um ano, mano Tem que ser com paciência Não, parça, aqui, ó Coloca assim, ó Isso, agora eu rosquei Então, ó O que eu ia fazer Não, mas ele não sabe, véi Não sabe Assim, ó Véi Ele nem sabe qual lado que aperta, parça Sim, sim É pro outro, tá? Não é pra esse lado, não É pro outro Ó, se for, já tá nem encaixando É o mais bom que o outro Não sei, que não tá conseguindo, parça É pra esse lado, tio Rapaz Tá? Eu falei que era pra esse lado Caralho, ele é o teu burro Você é louco Aí, tá bom, tá bom, tá bom Já coloca aí Ó, essa vizinha aqui encaixou suave, ó Também o Kidão tava zoado, pô Vai, 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 põe Nossa Aí eu vou abaixar o banco Não, primeiro eu aperto Primeiro eu aperto Nossa, tá louco Vai ficar feio, hein, parça Estranho Vai, não Vou abaixar o banco Aparecer E a bike do Ney, cadê? Não vai trazer, não? Deixa eu quando ele trazer, né? Faz tempo que eu não vejo o Ney, vida boa Vê aí, CJ Ô Beto, ô Beto Dia 25, ô Beto Ele veio dia 24 Vamos meia bike, ô Beto Vamos meia bike, ô Beto Falei, Ney Que dia que eu falei pra você? Dia 25 Então, Ney Não aperta muito não, velho Só pra... Tá bom, tá bom, tá bom Agora tira aqui agora E põe o guidão Aí você sabe tirar, né? Eu não, pô Olha, já dá pra um bom bicicleteiro já, hein? É, dá pra trabalhar com o Chiquinho já Ah, Chiquinho Vou lá pra você, Wesley Pra quem não... Wesley, olha aí, galera Quando nós começamos a mexer em bicicleta Wesley não sabia nem Ele foi querer regular os aéreos Tá, pai? Você é louco, é, velho? Ele foi mexer nos aéreos lá, né? Vai, ficou toda... Tá, depois vai apertar, pás Aí eu empenhei mais a roda Apernou toda a roda O que eu tenho pra se empenar foi 10 contas, né, Wesley? Aham 10 contas pra se empenar a roda O guidãozinho de moto, todo boi Agora você tem que dar uma pintada nessa moto aí, né, Wesley? Uma tinta vermelhona aí, ó Não, não pinta nada Eu acho assim mesmo Pelo menos é um garfo, né? Não Esse garfo aí não presta pra nada, esse garfo aí É, você tem que trocar esse garfo feio Tem que trocar aí Aí, pô o guidão aí, Rússio Meu guidão Não dá pra confiar no Wesley não, parceiro Vai ter que cortar um pedaço desse guidão, parceiro Será que? Porque vai ficar muito grande É, tem que cortar aqui A copinha e o manejo vai ficar muito grande Nada a ver, quem falou isso pra você? Quer puxar? O Wesley, não dá pra confiar no Wesley não Deixou uma baixa com o Marquinhos, parceiro Você que deixou na responsa dele Não, eu deixei na responsa de Marquinhos o quê? Eu quero tomar um box na lata Ontem ele falou Ele deixou o Marquinhos ir embora, você viu? Não, eu deixei o Brian ir embora com o Marquinhos Então por que você tá falando comigo, então? Porque você que é parceiro Você que tinha que tomar conta Oxi O cara dá na mão do Marquinhos Eu deixei com o Braia Então vai atrás do Braia, parceiro É pro outro lado, você sempre enroda pro lado errado, parceiro Não vai trabalhar nada, não O Braia me deu, o Braia falou assim Que ele não vai trabalhar hoje Porque ele loupou o mel Porque ele tava com dor de cabeça Os caras podem trançar Não sei se os caras é graças Será que vai ficar da hora? É, o Wesley, é pra esse lado mesmo Isso, tio Calma Depois arruma, depois arruma Vai, solta o guidão Solta o guidão Aí, solta Não dá assim, ó Aperta agora Vai, o Wesley, mano Que onda, que onda Vê você trabalhando Não precisa apertar não Só encosta Depois do ensino Você nunca vai trabalhar pro Chiquinho E se você dependesse disso aí pra ganhar dinheiro Você tá ferrado, hein Os caras lá esperando se arrumar a bike do deles Lá, sei lá Malardeza Dez minutos só pra tirar o guidão TNT Copião, mano Tá, tô na lata Vai, arruma aí Qual a posição que você quer agora Joga mais sua cara Joga assim, mas deixa assim Isso aí, deitado Não, mas põe no meio Põe no meio, meu irmão Põe no meio, né Vai Aperleza Essa moto horneteira Bode novos O cara Deu grau de horneteira Olha Olha que o Roberto tava vindo Ele fez alguma targa Tá, Ribeirão Que exploditura Tá bom Oxente Mentiroso O cara Nós tava subindo Descendo assim, tá ligado A rua Aí o cara subiu De horneteira Quem? Não era hard não Acho que era uma 800 É, mas era uma moto Nada por Põe o grau Zó mó lindo Mentira, mó feio Nem puxou Só levantou Igual aquele cara da verde Tá ligado Olha Tá ligado Cadê? Apertou tudo já Agora aperta com a outra chave Agora Foi mal Foi mal Foi mal o que? Eu vou tirar da boca Nossa Lembra que você andou assim? Pera aí, tá retinho aqui? Tá Esse pneu que tá torto Oi? Pode ser o guidão solto? Aham Eu andei de lado o guidão O guidão ia pra um lado E o deia pra outro Eu lembro Que mentiroso Não lembro Que até que ele caiu No dia lá Não foi? Não Era uma daqui preta Aro 24 Aro 24 preta Que já vai derrubando com o Bruno É Que ela veio Eu vi o braio e o Bruno ontem Andando na mobilete lá Acho que foi depois Tá bom, né? É Aperta mais um pouco, né? Eita Aperta A chave Cadê? Tirou a chave Pra você Cadê as ruas Pra você Tá bom Se não der mais pra apertar Deixa Não vai usar o parafuso Agora tem que apertar A chave A chave É O que? Mais esses baratos aí Pra não ficar Descendo e subindo O guidão Peraí Deixa que eu aperto aqui Tira a luvinha aí Tira a luvinha É Grava aí Faz uma pra você lembrar aí Vou gravar essa Vai, tira a luvinha lá, parceiro Não tem como tirar essa luvinha não É, não tem como tirar não Tô de ferrujado, parceiro Não tem, claro que tem Tira então Se ele tira Se você tirar Se você tirar Você ganha essa bomba Que tá aqui no chão Eu ia achar que você comprou a tiagem Eu não sei nem gravar, tá? Tá aqui, ó Tá aqui, ó Já roubaram Já roubaram Eu comi uma coxinha Aqui, olha aqui Cadê a coxinha Já roubaram já Só tá nós aqui Um ou vocês dois Tá aqui, ó Vai Daqui não tem como roubar, Roberto Ó Quer grudar daqui Só se eu roubar o kit inteiro Os caras roubam Roubaram a bomba Também dá bomba Os caras roubou Nossa, tá igual do irmão dele Falou que não ia poder deixar igual Tá igualzinho Tá não Tá igualzinho Tá igualzinho Não tá Tá igualzinho Não tá Deixa eu ver Como é que tá ficando aí A baixa é minha Se eu não saber É, tá ficando bonitinha Tá ficando bonitinha Não tá igualzinho Não Tá pra lá, sim Do meu irmão tá muito pra baixo Do meu irmão tá muito pra baixo Ô, o que não tá torto, Roberto? Não tá Tá assim, parça Ó Verdade que você vê Dá uma impressão que tá torto Então dá impressão Então não tá Tá bom, deixa assim mesmo Deixa assim mesmo Deixa torto assim mesmo Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Não tá pra baixo, não? Tá Olha como vai tirar Com a chave de frente Tá quase a ter gente aqui, né, galera? Cadê a chave de frente? Tem aí, não tá aqui, não? Tá Nossa, eu vou ter que se montar a roda de traga agora Pra ele me dar na chave Ah não, é sério Não tá boa não, pô? Não tá Ô, come essas coxinhas logo aí, logo Calma aí, pai Deixa eu tomar o meu... Pera, eu quero a chave Tá dentro da caixa aí Vê se tem dentro da caixa Sai daí Nossa, velho Que vacilo, mano Eita, o comigo tá É suco? Eita, o baí, nossa Aqui deixaram no congelador É, ele tá assim, tá vendo? Tá tronando, tá tronando No celular? Desde o teu carro Não vai atender ninguém, não Não, bota Dentro da caixa aqui, ô Olha lá, tá vendo? Não vai, parça Saiu o carro Continua descendo o gás É porque ele tá congelado, tio Por isso Não vai, né? Só lá para tocar Para tacar no canto Já, já Joga no copo aqui, Rússio Deixa aberto Já vira pra caixinha Abre Não vai Tá guardando você, que nem aí, ó Não é nada aí Só espuma, ó Eita, velho Abre mais o bagulho É, tá boa Tá bom, tá bom Eita, o baí Roubaram a chave de fenda É você que roubou, então Só dá mais três aqui O de nós três foi Caramba, come logo tudo aí Eu vou pegar detergente aqui, peraí Não, não, não Era a última, velho Vai cacar com sua mão com detergente Tá, não É essa que tá É o recheio Vai comendo com detergente e tudo Graxa com tudo É recheio É Agora Vai, vai rodar na chave Vai, sabe o que você tá me ligando Aquela mina lá Ah A boi neninha vai estar me ligando Ai, mentira Eu da porra Chamada de vídeo Prova Deixa eu deixar esse cara tirar aqui Porque, pelo amor de Deus Não aprende nunca Tem que pôr esse lado também, né Como vai colocar agora? Calma, calma Vou te ajudar Vai, peguei Aí, eu já tirei aí, galera Consegui tirar aí Não tira não, tira não Aí, o Wesley já tá colocando as pastilhas ali Caramba, tá todo empenado, parça Empenado o que? A roda aí, ó Olha, cheio de bagunho Não tava assim, não? Só tá torto por causa do pneu, caralho Não, aqui, ó Isso aqui tortou por causa do pneu? Aham Isso aqui também tortou por causa do pneu? Aham Seu nariz Vai tortar como, Roberto? Isso aí é subindo um dia Passando nos lugares Eu pulo o guia? Aham Seu nariz É dano grau Não, espera aí Tem que ver que lado ele vai colocar o freio Que lado que é esse manete aqui É aqui, ó Vou colocar o manete desse lado De ferrugem Aí Dano grau, né, Roberto? Não, dano grau é Empenar a roda da frente Então, tô empenado ali, ó Tá mais pra um lado do que porra Tá Sem entrar com o jogo Põe aí, põe aí, põe aí Põe aí, põe aí também Você vai pra cá do que pro outro, parça Aí, ué, já nem precisa comprar a luvinha, criança Mas ela vai ficar só aí, não tem aí Vai que não, né? Depois que você cala, fica boa, né? Nossa, tô sem um pedaço Ô, para! Calma, tio, tô colocando uma coisa aqui Aí, ó Tô colocando pra ficar chave aí, ó Ô, pai, tu vem melhor Olha aí Só que grisa A luvinha, a partilha, fica em nada Fica bom Aí, parceiro, chave Chave? Cadê o que eu quero tomar agora no espaço? A chavinha aqui, galera, que eu comprei É porque os caras roubaram a minha, né? Sério? Os caras roubaram aqui Agora acompanha isso aqui Caramba, velho Alguém, segura aí Pera, eu tô gravando, segurando e montando Sou bichão mesmo, hein? Sabe montar isso aqui, velho? Ah, não vai nem a pau, parça Sim Coloca aí, aperto Acho que é, se não for, é a outra Fala, velho, fala Segura ali Tô segurando, velho Cadê aí, velho? Vai, velho, cadê? Cadê? Abre o refri lá, caramba Não dá, tô tentando lá, parça Tenta abrir lá Dá não, parça Nossa, que estranho Nossa, velho Eita, não dá mesmo não Curro Que moleque burro Moleque mais burro, parça Quando eu for fazer trollagem de novo Vou colocar refrigerante na geladeira Melhor, porque Naquele dia do Mentes lá O bagulho nem ficou desse jeito Agora demora o maior conta pra abrir, parça Pronto, já tá bom Senão vai acabar quebrando a chachada Aqui, olha isso Olha o cheiro É, não, parça O refri tá por baixo Tá ficando bonito, a barca, ó Tá na vida Tá uma boteira Tá faltando dar uma pintada Tá Boteira Não, não, não Tô fazendo assim pra ser a cordeira Boteira Pra que eles compram tudo de cabo? Pra quando precisar alguém aí Tem um cabo aí, né, oi? O que? Jogou no chão, parça O que é isso? Opa, o que é isso? Você tá ruim, hein? Pega essa pecinha aí Já vai cortar Essa daqui Tá mal ruim, ó Não tem outra Já vai cortando os cabos aí, parça Não tem que cortar nada Lógico que tem Lógico que não Você vai usar um cabo só pra que ele vai cortar? Roberto, eu fui abrir um pouquinho o negócio E o de trás, seu burro Hã? E o de trás, tem que cortar o cabinho Tem que ver se tá o... O alicate tá aí O alicate amarelo ali Deixa aí, deixa aí que daqui a pouco para Tomei daquela capinha ali, ó Não dá, ele fica vazando Ô, Roberto Pensa um manete ruim, é de plástico Mostra, não pega nem aperto, ó Cuidado com seu dedo aí, tá? Depois que perdeu o dedo Não sei, não vai ter aperto É só... Corta Corta Coitado do maiquinho Peraí Pra quem tá cortando mais pra frente, inútil Vai, vai, vamos ver se o maiquinho é o bachão Que louco É mais fácil assim, ó Que louco Vai, parça, já cortaram? Ele tá estragando a sua capinha Tá, tá estragando o cabo Sai fora, sai fora Você não consegue cortar Ô, parça, ô Sabe nem cortar uma capinha, parça, ô Ô, Wesley, um profissional Ó, só encostou Já tava, já tava cortada, filho Já tava Tava não Não Cortou onde o maiquinho tava mexendo naquela hora lá É, ô Ó Sabe que você é tesoura, é? Tô já Tinha quem sabe cortar, velho Cortar tudo errado Corta direito Depois ainda fica ruim, mano Peraí, deixa eu cortar Porque os caras não tem força, não Aí, montando aqui agora o freio, galera Aqui, ó Deixa eu ver Vira, vira o lado, vira o lado Nossa, que merda Ô, por que não coloca nesse lado aqui? Nossa Onde que é de plástico de ferro? Aqui é de plástico, burro Plástico o quê? É plástico mesmo Cês é burro, mano O que tem a ver, parça? É do outro lado, é do outro lado, é do outro lado, é do outro lado, é Isso Isso, garotão Isso é bonitinho Oxi, que viagem é essa, velho Isso é pequeno Isso é mexilinga Mochilinho, mochilinho Eu vou ter que desmontar a roda desde trás Pra quê? Pra me remendar minha câmera, ó Já tá murchando, ó Ah, para, é de mentira Olha aí, tá murchando devagar, ó Vai que ele tá cheio desde ontem É, desde ontem, de ontem, tá murchando Tá assim, ó, aí, ó Tá assim, pô Tá desde ontem, ó É cheio de manhã, ó, louco Com que bomba? Vou remendar e pronto Então nem monta o feirão Já que você vai remendar, nem monta o feirão Se ele remendar, tem que tirar a remenda que nós tínhamos feito Posta, tio, ô Vira de ponta cabeça Mas tá chave, com o que dá de moto Não tá, não? É, só tá igual pro seu irmão, né? Mas tudo bem E daí? Qual que eu quero entrar no mal? Como eu quero montar igual dele? Não vai, eu quero dar tudo Quem quer, que os febros tá meia hora aqui Tem que desabrir o refrigerante, ó Não vai, parça, ó Abre, deixa vazar tudo essa bomba Ah, vai, tem que estragar a refrigação Não, mas não vai ter como Vou abrir e vou colocar a mão Abre, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, devagarzinho Mas vai subir, né? É, mano, tá subindo pra caralho, não sei porquê, parça Não vai adiantar, não vai adiantar Vai vazar do mesmo jeito Você tem outra rolinha, Roberto? Vê se tem outro bagulho desse aí, ó, na caixa Olha só como está Porquinha? Que é a caixa do... Da peça que sobrou Agora eu vou abrir Agora eu vou abrir Já aguerrei de bolinha, Roberto Quando eu não quiser Vou fazer ali Eu falei que eu ia abrir Ae, tá congelando a minha mão Vocês é louquinho mesmo, hein, tio Não, eu vou abrir ainda aí Aí já abriu Já dá pra tomar já Dá Abre tudo logo de uma vez Tá com medo? Abre, abre de uma vez Não tem não Só tem um pedal Quebrado Ó, tem um aro Aqui em cima Pega do ar Que tá aqui em cima Tem um aro 23 aqui em cima Deve ter porquinha nele Pega lá, Matinho Pega do ar Pô, você não tá fazendo nada, pai Você vai tomar o refri Cadê? Caiu um copo pra mim também Tá com gelado Tá com geladão? Tá com gelado Tá lá dentro da geladeira Com gelado Caraca, também desse gelado Eita, frio Se tivesse calor hoje Vai tomar o frio Para, aqui tá frio Queima o sol aí, caramba Põe aqui pra mim Faz a presa aqui do refri Também Pegar do gato de som Ó, tem até uma pelinha aí Mãequinho Pelo de gato Ó, tem um pelo de gato aqui, né Tira pelo aí Caramba! Cego Aqui, ó Caramba, gelada pra caramba, pai Tá, pega Minha mão tá com gelado Não é minha aqui, segurando uma garrafa de gelo Tá, pega, tá geladão Vou fechar a hora de abrir e vai sair Vai sair mesmo, pai Não é nada Vai Ixi, não sabe tirar não, parça Olha o cabelo dele Feião, mano Você que parar de ficar pintando esses cabelos aí, mano Vai ficar careca Vai ficar careca Se nem o Roberto Não adianta nada Pinta o cabelo Usa três dias que o Gui arruma E depois usa boné o resto da vida Pinta o cabelo Depois colora o cabelo Fica tudo feio Tudo colorido Tem que dar uma lavada nessa bicicleta Passar um pretinho Pra quê? Ele vai lá amanhã e sai e chuja 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 tudo? Chuja? Chuja, né, mano? Chuja É, deixa eu ajudar o Wesley ali Que senão não sai, não Olha, ainda com chave Ainda pra furar mais ainda Não Não Cadê a sua? Não, a bicicleta do Marquinhos Os caras tinham roubado a bicicleta dele Vendido por 10 contos Aí os caras foram O irmão dele achou E comprou por 10 contos Comprou por 10 contos, Pequinhos Se eu soubesse, eu ia comprar pra mim Por 10 contos Os caras é fogo, hein, mano? Eu dava até 20 contos Na primeira vez Ué, a gente tá falando da minha Ele tá toda desmontada Deixa eu ajudar os caras aqui, galera Deixa eu ajudar os caras aqui Quando ela estiver pronta, nós volto Aí, ó Esse pedal roubou Chave Roubou nada Esse pedal é Ah, mas você não montou o bagulho? Não precisa apertar muito, não Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom já, tá bom Não precisa apertar muito Cadê, vira a bicicleta aí Vamos ver como é que ela ficou Tá quase pronta já, né? Não, tá pronta, não tá pronta? Tá pronta Pronto Freio em você, hein, parça Olha lá, não ficou igual do seu irmão, não? Tem que dar um virado pra cá Igual, parça Igual, é Igual Coisa feia Tá bom, então Coisa feia Agora arruma o freio Wesley, eu não te dei o bagulho aqui, ó Te dei sim Então, meu bem Qual que você tá falando? Qual o que você tá falando? Qual o que você tá falando? Qual o que você tá mentindo? A pecinha daqui, ó Te dei junto com o cabo do favor, o sapato Ué, eu vou tirar isso aqui pra adiante Uxi Descou chave, hein? Não adianta, parça Deixa ele tirar, então O rossinho tá tentando tirar o parafuso aqui, galera Mas só que a travinha dele ficou uma bosta Estragou Ué, você tá com a minha mão, né? Você vai cortar o guidão? Dá um pouquinho dentro da gente aí Ô, louco, parça Ai, credo Ah, você é uma... Eu tô tentando cortar o pedaço do guidão, parça Mas corta Vai ficar pequenininho, estilo do motoboy lá rolar Olha aí, ei Não, vai ficar estilo motoboy, pô Tô ligado Com o braço mais fechadinho É, não sei quem vai cortar pra você O cara daqui do lado, oitado Vou cortar o meu parafuso, trouxa Trouxa Vai arrumar Tinha um aqui dentro, mas o Wesley colocou Na bike dele Que era esse daqui, ó Era esse aqui, ó O que é o seu pilantra? Ela arrumou o parafuso, cara meu O que é? Que ser o quê? Tem que pegar tudo que tem, mano Não pode ser nada É um pano roxo aí Seca a mão no pano roxo É isso aí Pelo menos a bike agora ficou top Põe ela aqui Tira essa do rossinho aqui Põe ela aqui Não, um pano roxo Isso aí é roxo É esse aqui? Só põe a nossa montagem Aqui Só pra não colocar a do Wesley ali, parça Fazer capa Fazer capa do vídeo Claro, né? Você viu o que o Marquinhos colocou ali? Não vou cortar o Guidão hoje, não Vou cortar só amanhã Não, vai cortar hoje Não, porque esse Guidão aí tá melhor pra mim Dar surf Vou deixar grande mesmo Vamos lá, parça Deixa eu virar aqui Vai lá Que é bom que já corta do rossinho, parça Aí, ó Ficou bonitão, né? E parafuso, eu vou colocar Eu arrumo o parafuso Ficou chave, hein, galera? Aí, ó Ó Não tem, acabou Acabou a coca Só tinha só esse refrigerante aí Só aí, tubaína E acabou Não tem suco agora Chave Parabéns, parabéns Agora a bicicleta tá bonitinha Aham Vamos gravar o vídeo lá, velho Onde? É, vai lá cortar aqui, ó Cortando Bora lá Sim, mano, vai deixar É, assim, ó Só isso? Não, pra cortar mais Só aqui, fica mais da hora Aqui, ó É, assim, ó Vai ficar mais pequenininho, crento Aqui, ó Dá pra pôr o manete aqui E ficar ali boa Vai ficar assim, vai Você não vai ficar assim, não, velho Assim, ó, parça Tá ligado? Ó o manete O vucinho aporteu o pinho no nariz Pô, eu tenho que trocar Minha, minha, minha Paráfus aí, parceiro Eu vou cortar Arruela Pra precisar só da rua Aí, ó, pronto Fala só Tu acha que vai cortar? Não corta não Esse guidão é mó duro É Não, não Com a maquininha ele corta É aço Empurra mais, empurra mais aqui Empurra mais, pra lá um pouquinho Por quê? Porque não tá certo Lá, aqui tá maior, tio Ó aqui, ó Tem quantos dedos aqui, ó Três Três Isso aqui tem dois Louquinho É por causa É por causa disso aqui Que não tem três, ô burro É, ô Seu burro Mas vocês não tem Sei que é burro Não tem nada a ver Por causa disso daqui Mas aqui, ó Tem três Aqui tem que ter três também Ó É porque o guidão tá torto Quatro Não, tô falando isso aqui, ó Desse lado aqui, ó Desse lado aqui, ó Tem dois aqui só Aqui tem três, parça Então você tem que deixar três aqui também Não, porque aqui não tem manete Mas qual que vai fazer a diferença Se tiver manete vai continuar com dois aqui Com três aqui, ó Aí, ó Tem que só ouvir esse povo discutir Pronto Tá bom? Agora sim, agora tá certo Nossa, como vai ficar, Humberto? O que tem? Tá feio? Pega a mão mais pra cá Porque tá põendo a mão pra aí Tá louco? Sim, ó Pega a mão mais pra cá Mas tá feio? Tá bom que dá pra você virar, né? É É De que jeito tá aí Bate no banco Tá bom, tá ótimo Tchau Vamos lá Foi, 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 foi